Fala rapaziada ligada aqui no canal Glorioso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo. Dessa vez, Botafogo 2, CSA1. Jogo muito sofrido, como vocês podem ver, o pós-jogo está um pouco longo, porque eu trouxe uma coisinha diferente. Então, se você é acostumado a gostar de festa, do pós-jogo, principalmente da torcida do Botafogo, fica até eu falar aqui, até eu acabar de falar, que tem aí o pós-jogo da torcida do Botafogo após essa vitória. Mas falando um pouco sobre o jogo de hoje, era um jogo crucial que o Botafogo tinha que ganhar. Não importando se jogasse bem, se jogasse mal, eu acho que hoje o Botafogo não jogou bem, jogou mal grande parte do tempo, mas o que mais importa é a vitória e a vitória veio, graças a Deus, dois gols e o Igor Kassi entrou e decidiu. Acho que foi, sei lá, o terceiro lance que ele participou ali, ele fez o gol, o lançamento que eu também não vi de quem era, simplesmente ele fez o gol, 2-1 para o Botafogo, o CSA ainda teve ali uma reaçãozinha no final, foi um expulso ainda, mas mesmo assim ainda tentou alguma coisa. Mas enfim, resultado final, Botafogo 2, CSA 1, Botafogo fica aí a 7 pontos da zona de rebaixamento, justamente o CSA é o primeiro ali da zona de rebaixamento, com 26, o Botafogo agora tem 33 pontos, mas enfim, é aquela vitória que, como eu falei, cara, era crucial, o time do CSA era enjoado, o Apodi e o Jonathan Gomes, para mim, são os melhores jogadores do CSA, mas o mais importante, como eu estou falando, hoje eu não vou nem falar taticamente do jogo, vou falar mais porque eu estou feliz, estou feliz porque o Botafogo venceu, era isso que a gente precisava, faltam somente 12 pontos agora, para a gente alcançar o objetivo, que é 45 pontos, e a gente se livrar aí da zona de rebaixamento, que tanto nos assombra, porque em 2020, rapaziada, não tem condições nenhuma do Botafogo jogar a Série B, o Botafogo precisa permanecer na Série A, e para que isso aconteça, o Botafogo tem que fazer igual hoje, mesmo com todas as dificuldades, com todas as adversidades, o Botafogo fez o papel de casa contra um time que estava na disputa contra o Botafogo, então é isso, vitória para cima do CSA, 33 pontos, o próximo jogo agora é contra o Grêmio, fora de casa, então fica aí com o pós-jogo, que está muito da hora, estamos juntos, rapaziada, fé para tudo, fé para isso, e eu também quero agradecer aí, chegamos a 13 mil inscritos aqui no YouTube, então se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, e é isso, estamos juntos, fé, 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 e isso daqui, ó, é Botafogo, respeita, porque a gente não vai cair para a Série B, pau no custe todo mundo, foda-se. Música 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 A bandinha de entender Eu só abandona na rafiol O coração E saemos com você Nosso tempo, o gol vai ser campeão Hoje em tempo se vende Os jogadores vão viver Os jogadores vão viver Os jogadores vão viver Os jogadores vão viver Eu só abandona na rafiol O coração E saemos com você Nosso tempo, o gol vai ser campeão Hoje em tempo, o gol vai ser campeão Hoje em tempo, o gol vai ser campeão Os jogadores vão viver Mais de dentro Em지는 humor Eu só abandona na rafiol O coração E saemos com você Nosso tempo Não se sinto Hoje em tempo Hoje em tempo Música 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 Música